Na madrugada deste domingo, por volta das 5 horas e 30 minutos, a Polícia Militar compareceu ao bairro Santa Luzia, onde efetuou a prisão de um autor de 59 anos, que atentou contra a vida da vítima de 21 anos, utilizando, para tanto, golpes de facão. Segundo informações de testemunhas e dos envolvidos, o fato foi motivado devido a, na data de ontem, ter ocorrido um incêndio na casa de familiares do autor, sendo este fato atribuído à autoria dessa vítima. A vítima foi socorrida até o hospital municipal, não corre risco de morte, já o autor foi preso e responderá pelo crime de tentativa de homicídio.